Até esqueci aqui. Começou! Que beleza! Fúria e Imperial. Imperial e Fúria impetuoso no jogo. O clássico impetuoso. A Fúria vem de Safe to Safe, Yuri Drop, Atiele Cacerato! Brasil! E a Imperial vem de Vini, Boltalha, Fer, Fênix e ele, o aniversariante do dia, Professor Tirapalem! Êêêê! Brasil! Vamos! Êêêê! Brasil! Aqui acabou, hein? Aqui acabou. Aqui acabou. 1 a 0 Fúria, segunda aí presente Apocão, né? Segunda aí a análise do Apocão seria jogado Mirage. Mirage está sendo jogado aí. Fúria 1 e Imperial 0. Presente, né? Que hora que começou hoje, Tigrão? O review do Apocão? Dos Pixie Bans? O Apocão abriu o stream às 2h37 da manhã, viu? Ele viu todas as demos de todos os times do campeonato aí. Tira, mano. Aí, se você quiser saber mais aí sobre o que rolou nesse campeonato, tá rolando, você perdeu por acaso o FaZe e a Encolhe, né? Você vai poder assistir aí também no review do Apocão. Tira coisa pra ver naquela partida do Apocão. Tem que fazer review. Cara, e a gente não falou aqui, o time da Fúria, né? Ganhou o Faca, porque tá rolando o Faca, Tigrão. E aí o time da Fúria aparentemente mandou bem no Faca. É isso, Gal. E começa de CT. E é algo que a Fúria, sei lá, é de se esperar, né? O Pistol já, o Arte, bem agressivo. É aquele meta ali do Arte já tentando impor o ritmo dele no jogo, né? Ó lá, agora ele tentou dominar rápido. E o Bolt já, já, né? Primeira killzinha aí do time da Imperial no round. O Cameraman ficou difícil até pro Cameraman. O Fênix consegue a kill do Rato. Dois Fúria, zero Imperial. Hoje é a primeira, né? Primeira partida envolvendo o Brasileiro. Melhor de um. Então chama... Que isso, Vini? Chama a rapaziada. É melhor de um. Alguém vai ter a chance de se classificar, né? O ganhador da que joga uma MD3 valendo a classificação dos playoffs. E o perdedor vai ter que se virar nas laures, né? Perfeito, Gal. Dá pra passar os três BR nesse grupo aí. Confia. Não, confia? Eu confio. Um é pouco. Dois é bom. Três é um sonho. Tá de boquinha cheia, Gal? Eu, cara, eu tava... E eu descobri que nem é cheddar, velho. É um molho picante o do Spice, Tigrão. Perdão aí, viu, rapaziada? O Spice é um molho picante, velho. É, foi o que eu falei. É, velho. Olha. Eu te perdoo, Gal. Mas dá pra pedir um adicional de cheddar, né? Pra você ver a suculência, né? Dá pra pedir um adicional de cheddar, né? Você vê a suculência do negócio. Olha. O drop tá ali, sossegadão. Vai ter dinheiro no próximo round. Adulto? Fúria? Ou adulta fúria, né? E a Imperial não demora... Mano, clássico e jogo bom é aquele que os times não demoram pra fazer ponto. Eu não gosto daquele que começa 5x0, sabia? Ô, Gal, o pessoal tá... Não sei se você já viu aí que é, mas o pessoal tá pedindo pra você mudar o título. Ah, o título? Talvez ajude aí no... Ah, verdade. Olha aí. O primeiro impetuoso no Gal, né? Olha aí. Tem que entrar lá no Wikipedia da vida. O primeiro impetuoso. Pô, mas, cara, o que... O pessoal não lê o título, velho. Porque eu coloco depois, quando acaba a live, eu coloco rerun. Aí os caras ficam rerun. Aí eu cheguei à conclusão, o pessoal não lê. Você não fica a impressão, pessoal, não lê o título? É, às vezes eu coloco... Eu vi no método Crack Michel, eu coloco ao vivo. Tá. Dois pontos e o título. Mas o cara não entra e pergunta é o vivo. É, então. É? Entre o cara e pergunta é rerun? Então, cara. Aí, título trocado. Fúria 2, Imperial 1. É o quarto round. Tá chegando a rapaziada. É flash aí pro alto na cabecinha. O Yuri tá ali de boa. Mais flash. E aí vai plantando. Não plantou. Que isso, Yuri? Tinha o pixel ali marcado. O Boltz. Nossa. Não encaixou. O Art com a melhor arma do jogo, né? Caramba. Mano, se você dá o mínimo de vacilo na frente de uma MP foda-se dessa, acaba o seu round. O time da Fúria tem aí 5x2 na mão, né? O que é isso? Vini? Ziquei a mão, né? Eles vão abrir junto. Nossa. Ele foi querer varar. E aí, MT do Vini junto ali com o Fer. 3, Fúria. 1, Imperial. Melhor de 1. Melhor de 1. Melhor de 1. Velho Vamp. Que mundo de gente é esse? Cabe 200 mil de segunda na tribuneira? Não é dia de obra? É porque eles ainda não estão sabendo direito. A hashtag impetuosa ainda está subindo, Gal. É dia de 300 mais. Com certeza. Tá aí, hein? Pô, mas é só a primeira fase. Primeiro, né? Que isso? Que isso? Olha. Yuri aí, né? Jogador do round, velho. Gal, por a Imperial ter ganho o primeiro armado e não ter perdido nenhuma arma, a Imperial consegue cair no 3x1 CT, que é muito ruim, mas ela tem arma porque ela guardou as 5 armas no round que ela ganhou. Então, não é tão ruim assim, né? Tá comendo aí, Tigrão? Tava. Mandei um salvo de todos os três. É o meu campeão aqui também, Gal. Tô com você, Deluxe. Deluxe, né? Mas é do tamanho... Eu comi acho que um terço de cada. Ou seja, dá um, né? Um mata a fome. Menos a do Lininha. Que da hora, hein, mano? Esse clássico aí pra um campeonato tier S, velho. Isso aqui é o Brazilian Storm, mano. Olha. Hum, Vini. Cara, quatro times, né? Cinco times brasileiros no top 30. Três times num campeonato desse, né? O MIBR também foi invitado. Hoje a gente ainda vai ver o Bit jogar, né? Amassar. Amassar. E aí é legal, ó. Vai rodando pra B o safe, porque o Cacerato avançou um pouco a caverna. E vai terminar num 2-2 aí a fúria. O Imperial vai conseguir splitar a fúria e tem que fazer os trades se a Imperial quiser ganhar o round. O time da Imperial joga do... O time da fúria joga, na verdade, do jeito que o time da Imperial gosta, não é? De ir avançando. E aí o time da Imperial pune esse avanço, marcando. É, na maioria das vezes, sim. Hum... Não rolou 3, Yuri. Duas kills pra ele, 3x3, recupera o round. O Cacerato tinha avançado caverna, ele não sabe ainda, ó. Meu Deus! O Fallen consegue aqui, o E2x2. A bomba tá sendo plantada, o safe demorou pra abrir, mas conseguiu aqui. O 2x1 tá na mão do Vini. Será que vai ter a lei do ex? Ele começa a desconfiar. E aí, drop. 4, fúria. 1, Imperial. Será que acabou? Mas só esse plant aí já saiu legal, porque eles estavam, velho, cercadão, velho. Só de ter botado até pra rolar um clutch, valeu a pena até, velho. Olha... Mas aqui é game, eu acho, velho. É game, é game. Não, então, o problema... É que o time da Imperial tá pegando a first kill. O time da Imperial tem uma certa vantagem, mas não tá conseguindo executar, né? É, e aí tá aí o que... Perfeito, Gal. É impacto do Yuri, né? São as kills de realmente impacto, né? O Yuri ter matado dois foi o que fez a fúria ganhar o round. Porque depois as outras kills foram vindo padrões. Vocês imaginam que o Kacerata vai pegar um... Então, o Yuri muito impactante nesse armado aí. Isso aí é coisa de estudioso, viu Apocão? Mas eu acho que no Tier 1, né? Num campeonatos muito fortes, o time que pega a primeira kill tem uma porcentagem de vitória muito grande, né? Tem. Acima de 65%, eu acho, né? É, tem a phase, se eu não me engano, deve passar de 70. Então. Times que ganham o campeonato é... Mas também tem a ver com o estilo de tipo cada time, tá ligado? Por exemplo, um dos times que mais converte 4x5 em vitória é o próprio FURIA. É, isso é verdade. A FURIA está acostumada a jogar sem o arte, né, velho? Olha... Cara, é um jogo difícil. O cameraman aí não vai pegar tudo que é kill, não, velho. Jogo complicado. Pra quem tá chegando agora, é melhor de 1. Não adianta chorar, não adianta pedir mais. Hoje é isso, né? Esses times voltam a campo hoje? Quem ganhar e quem perder? Não, Galo, só amanhã. Só amanhã. Aí. Um pela sobrevivência e um pela classificação, né? Tá, tá... Tá aí. Tem o mundo do espanco aqui? Cara, eu acho que tem, velho. Eu acho que tem. A gente tem visto aí Ralphs de CT de Mirage muito fortes, né, velho? Existe um mundo que... Agora, se tem uns cara que acha round, é o Imperial, né? Eu acho muito legal também desse jogo. Não sei se você já tinha conversado antes, mas o... O clash dos estilos, né, velho? A apertação de W contra o metodologismo do professor, né, velho? É que não, cara, esses dois... Os dois times de TR são muito bons na Mirage. Eles têm conforto legal, eles gostam de variar. A FURIA um pouquinho mais, assim, com coisas mais rápidas, mas a Imperial também usa algumas coisas rápidas na Mirage. Realmente é um baita jogo, velho. Eu acho que espanco pra mim seria um pouco de surpresa, mesmo sabendo que o CT é forte ali. Eu acho que a Imperial tem variações boas, né? Mas acabou perdendo um 5x4, né? Chegou. E por bobeira ali, né, de entrar... Não limpar a caverna. Cacerato... O Cacerato naquele round foi importante também. Olha aí, 3x... 4x2 agora. Só que é impetuoso, velho. Isso aqui é verdade, velho. Isso aqui é impetuoso. Tá aí, FURIA 5 vai ter... Corre, ladrão! Vai ter que correr o safe. Tá ali, né, posicionado, ó. Acerta. Não vai dar boi pro aniversariante do dia aí o Fallen, velho. Fallen que tá fazendo 22 anos, né? Olha aí. Cara, perder essas armas aqui eu acho que foi meio bobeira, velho. Aqui chega já. Foi demais. Jamazinha até ia. Porque o time da Imperial precisa ter o banco suficiente pra se perder o próximo round ainda ter armado, e ainda ter armado, e ainda ter armado, né? Aí... Mano, aqui... Pô, custou muito caro, hein, mano. Cara, olha a grana do time da Imperial. Vai ter gente de galhar, velho. Aí eu achei... Aí vai ter alguém de galhar aí. Vai ser quem? O aniversariante Fallen. O Fallen, ó. Ele não comprou ainda. Ele tá falando, caralho, velho. Vai eu de novo, ó. É, como o Crack falou, aí você falou. Custou caro, sim. Essa primeira caçada do 4x1, que é aquele cara que tá meio no dane-se, tá ligado? Ah, até 4x1 eu vou ser o primeiro a caçar. São pequenos detalhes que podem definir, né? E não é nem só a questão de, ah, por uma WP. Eu acho que é a questão de, por uma WP, que nem ia mudar pro próximo round. Porque o time da FURIA tem dinheiro, né? É, e aqui entra um pouco naquele rodê que a gente conversa do round, que é melhor perder, né? É? Porque aqui agora vale 2, ó. Vale 2 pro time da FURIA. Inclusive, olha lá, ó. Não só o Fallen tem que vir de galhar e nem tem as 4 utilitárias, e o Vini também de galhar, né? São dois jogadores aí da FURIA, da Imperial, que não precisava tá de galhar. Eles têm que achar esse round, né? Tem. Se quiser colar, né? Porque senão a gente já vai aí pra um 7x2. O Feiro tá vindo, a Dona Morte gosta, né? É a dupla. Feiro e Fênix vindo pelo caminho de rato, os dois já tomaram um prejuzaço, né? 50 e 72 de HP, já caiu o Feiro varado. E o Fênix, ó, que deu o Fezinho. Ai! Que isso. Punido essa padrão com força, hein? Porque é fita dada. Pelo menos sempre o Feiro, né? Agora foi o Feiro e o Fênix, mas é fita dada ele sempre vindo pelo rato, velho. Cara, posso falar um negócio? Esse pai guardou, velho. É tentar achar alguém. Tentar achar alguém. Ir na calminha. Mas vai ser difícil, velho. Olha aí. A trade vem, Vini. 3x4. O bom é que a trade foi em cima do Fênix, que já tava com pouca vida. Cai já o Art. 3x3. A Art não podia ter morrido aqui não, hein? Não. E o Vini, né? Punindo aí de novo. O Vini pegando duas primeiras kills, né? Para o time da Imperial. Olha, o Vini quase... Ele deixou... Que era isso? Ele deixou o safe com 24. A C4 tá na mão dele. Ó. Nossa, errou o tiro. Que jogo, velho. Ó. Já reposicionou? Sabe onde tem? Pelo menos, né? O Boltz, que tá ali na Nilb. Vem a GA no Boltz. Mais uma Molotov. Meu. O cameraman tá moscando o cameraman. E aí o Fallen. Será que... Hoje tem aula do professor? Safe. Que isso, cara. Que retake. Pelo menos, plantou a C4, velho. Pelo menos. Mas o safe também, ele entrou no encaixe aqui agora para finalizar, hein? Ali era para o Fallen esse freg, velho. Cara, na tela do Fallen parecia um freg. Mano, a Galhar, né? A Galhar, às vezes, tá na cabecina e não vai, velho. É o problema aí da Galhar, velho. Que isso. E vamos ver... Agora é mais um round importante. A FURIA, ela tá assim quebrando essa padrão, mas ela tá fazendo algo que não é comum dela, do pré-jogo, que é começar bastante com 2B. Vamos ver se de novo eles vão fazer isso? De novo eles vão fazer isso. Porque eles sabem dessa entrada B da Imperial. É uma característica contra a Faze e contra a Astralis. A FURIA fez pouquíssimas vezes isso, deixando só o drop na B. E contra a Imperial já é o quarto round que eles começam com 2B. O quarto round esperando essa possível entrada B, que vai vir agora. Vai vir agora e num round, né? Meia compra aí. Tem pistolinha, tem colete, tem as utilitárias pra atacar. Vem o pessoal. É bastante coisa, velho. Não é... Olha o que tem. É muita flash. É papo de 6 flash aí. Tech Nine, tem uma MAC-10 no Boltz, né? Que vai abrir. Se vacilar esse round, toma. E a W no Art ali, você errou o tiro. Cara, eu ousa dizer que uma execução dessa... Mano, só os times muito profissionais que não tomam uma execução dessa, velho. E voltou, né? Pessoal ainda, ó. 50 segundos. Hum... Caiu. O Boltz, a MAC-10, ó. Nossa, ele voltou, repicou. O Vini conseguiu a kill lá em cima do Yuri no meio. Ele já tá de M4 silenciada. O time vai voltar? Não vai voltar? O Feiro tá ali parado. Cai agora. Olha o drop. O que que o drop tá jogando no momento, cara? 7 barra 3. O Vinão tinha conseguido aqui o importante lá em cima do Yuri. Ficou pouco. Que isso, Vini? Calma. Arrasou o cano. Que cano? Do drop. Olha, ainda deu uma rasgada. Ó, deixou a HE. Que isso? Eita! Nossa, ele ainda acertou o Cacerato, cara. NT. Ele ainda acertou o Cacerato, cara. Nossa, ele tá querendo, hein? Olha a economia da Fury agora, mano. Que loucura, velho. Tirou 4, né? O Vinão, ele tá movido por uma energia aqui? Que é a impressão minha. Nossa, ele tá querendo, viu? Ele tá trocando muito tiro, mano. Ele... Mano... Ele... A gente tava falando, né? Que é um jogo especial também. Muito especial pro Vini, né? É a primeira vez que o Vini vai enfrentar o time da Fury aí, o ex-time dele. Então, é um momento aí, um jogo que o Vini, ele tem um... Ele quer, né? Então, ele tá só esperando. Vou botar ele esperando. Cara, atenção, né? O time da Fury já percebeu que a Imperial veio pra punir avanço. Então, a rapaziada tá deixando esse tempo gastar. O problema é que olha as utilitárias, né? Não tem nada. Só tem no safe. É... E o Art e o Drop acabaram de bater B. O Art agora tá na cozinha. Avançado B. E o Drop rodando pra A. Então, mais um round. Que a não ser que a Imperial dê um jeito de terminar pra B que não parece. Vai ficar azedo. É quatro caras na A, hein? Só que olha a kill do Boltz. Cai o... 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 O Drop devolve. O Feiro vai entrar pela ligação agora. Não consegue a kill. O Yuri saiu de lado. Quase ficou com 20 HP. Tomou dano ali do... Do Fênix, né? Que tava juntinho. Fala em mato. Safe de AW. Cai. O Vini tem que tá ligeiro aí. Olha o Drop. Mano, Drop tá o MVP dessa partida, velho. O Drop surgiu nesse plant aí, hein, mano? Que isso. É o cara que rodou, né? Pela informação que o do Apocão trouxe. É o cara que rodou da B justamente pelo Art ter pego a informação junto com o Drop, bater o B e aí 8 Fúria 2 Imperial, velho. Caramba, eles buscaram a informação e fez toda a diferença, velho. Caramba. Cara, o jogo, ele não tá um jogo de 8x2, né? É, não tá. Ah, Imperial não conseguiu achar aquele Double Round pra quebrar a Fúria, né? Cara. Hum, Yuri. Levou o Feiro, Fênix. Devolve. 4x4, né? Só que olha a vida aí. 2 de HP no Fênix. Tem ainda a K. O Fênix tem que passar essa K. Ó, já passou, né? Passou a K justamente ali pro Fallen. O aniversariante do dia que recebeu o presente aí do Fênix. Uma K num round importante. O 8x2 engana. Rapaziada chegando, já passando de 215 mil, hein, VVV. 215 mil, velho. Cai agora o Vini. É pouco, a galera tem que subir aí a hashtag impetuoso. Impetuoso aí, ó. Hashtag tá aqui, ó. Eu vou subir. Chame os amigos, velho. Chame os amigos. Fala, garotinho. Tô aqui no Play's Lounge. Faixa de Gaza, viu? Tá na direita. Tá Filipinho vendo no monitor. E na esquerda tá Bernardo. Quando eu fui sentar, os dois me olharam pra ver onde eu ia sentar. Aí eu sentei logo no meio. Eu falei, eu não tô nem aí. Vocês se viram. Eu quero que o Brasil ganhe. Pra mim já tá valendo. Olha, galera aí. Nossa, parça. O Phoenix tava com dois de HP. Será que ele traz? Hoje tem? Que isso, velho. É impossível. Com dois de HP, ó. Aqui é impossível. Aqui tem que ser na movimentação. É. Aqui é impossível. Olha o Cacerato, velho. Hoje tem clã de do Cacerato. É. Olha o Cacerato, velho. Hoje tem clã de do Cacerato. Ele sabia que tava... Caramba, velho. Cacerato... Defusar direto contra quem tá zoado. É. É. É a Play, mano. É, mano. E ele sabe disso. É o Cacerato. Que isso. Que isso. Mano, ele chegou e defusou. Tá tranquilo. Pô, NT demais do Phoenix aqui, velho. NT. Caramba, velho. Ô, ele posicionou. Ele escolheu bem o lugar. É. Ele rotacionou. Pegou o jeito que ele tinha pra matar os caras. Era de lado mesmo. Com dois de HP. Ele achou o Plante, né? Ele achou esse Plante com dois de HP. É. Com certeza teve a comunicação ali no Furia que o Phoenix tava zoado. Tá, sim. O Cacerato entende esse conceito aí. Com certeza, mano. Que ela aí também é uma posição ruim, né? Porque o Phoenix tem que correr ali, né? Cara... Ele tem que ficar muito exposto pra sair de onde ele ficou, velho. É o Plante, né, velho? Você vê como... É meio que... É que nem jogo de sinuca, né? O garotinho tava jogando. Não adianta você matar uma bola. Você tem que posicionar a Branca, né? Exato. E ele não posicionou essa C4 pra jogada dele, velho. Esse que foi o problema, velho. O posicionamento dessa C4 na hora de plantar, velho. Não adianta você plantar num lugar e ir pro outro, velho. Mas às vezes ele só matou o Art porque esse Plante tava meio pro tapete e o Art nem limpou direito também ali. Né? Cara, calma. Tem torcedor indo embora aí, velho Vamp. Porra, calma, rapaziada. Calma. Torcedores, calma. A real é que podia ser o símbolo que o Fênix ganhava, mas era o Cacerato. Tem que lembrar que a Fúria não consegue criar economia, cara. Então a Imperial, se ela ganhar um round tirando todas as armas ou bastante, já vale dois. O jogo tá jogado, velho. Cara, sabe um negócio muito louco que tava falando, né? Que eu ouvi nos donos da bala. Inclusive, hoje deve ter donos da bala começando a meia-noite. Quinta-feira, quinta-feira. Quinta-feira. É? Hoje não vai ter? Tô fazendo intervalo daí. Caramba, cara. Caramba. Que vagabundagem, hein? Então... Calma. Cacerato. Olha a trade. Hum, o Yuri conseguiu a kill, mas ficou com 40 de HP. É 3x4, mas o safe e o Yuri tão bem zoado. Uma HE no safe. Alguma... Olha só. Olha a dona morte como vem. Matou o primeiro e ficou olhando. Se vinha do L, o Fênix vai plantar? Será que vai tomar varada? Não. Escapou. Ai! Ele tem estrela. Ele tem estrela. E olha... Que isso? Falem. Ele matou o safe. Ele não sabe que tinha outro junto. Agora ele sabe... Que isso, drop? Eles sabem do professor. Não clicaram na bomba. Eles não sabem pra onde o professor foi. Se o professor tá no Tetris ali ou não. Calma. Que isso? Meu Deus, tava certo! Caramba! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Que isso? Meu amigo! 10x2 e a Fúria fica sem dinheiro de novo, velho! Cara! O Fernand podia até morrer pro drop no F2 ali. Exato! Nossa! Não era necessário agora não. Porra! E o pior é que ele ainda pegou uma posição ali legal. O tiro do safe foi insano, velho! Vai lá! Mano! Se o Fallen ele acha esse M4 antes... Ele sabia onde tava, velho! Ele foi andando... Cara! Tá bem... Neste momento, né? A Imperial tá mais armada e com a economia até melhor! Córculos bônus e tudo mais... A Imperial tá precisando de um round aqui! Cara! O que eu ia falar é que tipo... O time da Imperial que chegou com uma certa dúvida por alguns, né? Mano! É um time tier 1 com toda certeza do planeta, velho! Porque eles tão trocando na bala legal com qualquer time, velho! O jeito que a Imperial tá jogando esse 10x2... O problema não é você tomar 10x2. O problema é você não conseguir pegar a kill tomando 10x2. Olha o arte! Nossa! Olha o arte! Olha o arte! Nossa, o Fênix já tá meio... Vou... Não vou... Ele vai! Ele vai! Ele vai! Eu acredito que eles não vão esperar o safe no palácio, viu? Provável! O safe que é o jogador do Bombe B! O Cacerato tá ali embaixo! O safe tá avançando! O Cacerato já tomou um HE no pé! E vai girando! A C4 tirou lá pro... Olha, ó! Pra esquina! Vão passar pela esquina ali! Vão chegar no L pra ir pro Bombe B! O Bolt, ó! Ele acha o Cacerato, mas ele não sabe ainda, ó! É o balé do L, hein? É o balé do L, ó! Só que, ó! É o Yuri! Ó o Yuri! O Yuri pega a primeira kill e já sabe que a C4 já avisou, inclusive, o drop! O Cacerato mata o Vini! Já sabem, né? Do Boltalha, que tinha ficado aí, e ainda tem o safe que girou por trás do Boltz! Ai! Olha o Cacerato! O que é isso, cara? Rapaziada! Tirando forte! 10! Vai virar 11! Fúria! 2! Imperial! Meus amigos! Pode tá acontecendo um espanco! Ou tá acontecendo! E bate tanto round dessa diferencinha! Exato! Que vai indo, vai indo! Até que agora o negócio virou, né, velho? Quem deu uma quebrada agora é Imperial! E aos trancos e barrancos aí, 11 a 2, velho! Mas eu concordo, esse placar aí não reflete a partida! Não reflete! Todo round falta um! Aí no outro round que é pra quebrar também não ganha! Tá muito no detalhezinho! É, mas é o que o Crack falou, né? Você tá no detalhe, mas já tá 11 a 2 o jogo, né? É! Tem aquela lá também, né, velho? No detalhe, no detalhe, a diferença pros Inbolts todas as vezes que ele ganhou a medalha de ouro pro segundo, terceiro e quinto deve ter sido dois milésimo, né? Então é meio que... Não é! O problema é o detalhe, né? Falam que inclusive Satanás mora nos detalhes, viu? E vários detalhes dão inteiro! É, então! Então é complicado, cara! Olha! 11, Fúria, 2, Imperial! Ai, velho! Pô, eu quero mais aqui, Tigrão! Não, o torcedor do cheiro verde pode ficar um pouco calmo, porque também Imperial é conhecido por Ralf de CT aí, absurdos essa miragem, né? Então existe um mundo ainda aqui, velho! Eu acho que tem que botar pelo menos mais umzinho, Gal! Olha! 13 é uma coisa, 12 é outra coisa! O 13 é de jeito! O crack do Tênis, ele tem esse meta já, o crack! 13, 14, 15 é um abraço! Tá! 10, 11, 12! Opa! Tem jogo! Mais o pistol! Snap! Aí, tá bom! E aqui acabou! Olha! Cara, é uma sacanagem esse jogo não ser uma MD3, né, velho! A sacanagem desse jogo é não ser uma MD3, só isso! O Liminha, eu não sei, Liminha, ele usou, né, o lance do pirulitinho, né, Liminha? É um pirulito esse jogo, é isso, Liminha? O Liminha morreu, velho! Coitado! Olha! O pirulito pequeno, ele falou, Gal! O pirulito pequeno, né? Opa! Era a kill, hein! Olha! Opa! Nossa, o Fê tá ligeiro, hein! Olha, o Fê é ligeiríssimo! Você falou, você falou que você queria o 3, não é isso, Tigrão? Saiu o 3! Saiu o 3! Foi o 3x5 aí, mano! Pois é! O time da Imperial também é um time que, velho, do mesmo jeito que a Fúria gosta e joga e reverte 4x5, o time da Imperial é um time que joga esse 2x4, esse 3x5 de TR e acha round! Cara, um negócio do CS moderno, e que eu acho isso moderno, tá? Eu acho isso, pô, um negócio que é legal. É do tipo assim, o conceito de que o 3x5 perdeu o round, acabou o round, mas você vai utilizar esse acabou o round pra pegar os caras meio que moscando e às vezes você reverte um 3x5 com o CT achando que o round acabou, tá ligado? Porque o que tem de gente que joga, não é, time bom, que tá 5x3, 4x2 e pensa que o round acabou. Pô, o próprio safe ali, ele se estendeu no Fallen ali, meio desnecessário, né, velho? Então, porque existe meio que um subconsciente, né? E a kill do Fer ali no drop foi muito importante aí na cozinha, mas o Fênix ter dominado o B-Walk também que fez toda essa rotação, né? O Fênix jogou muito bem aí no Lanx, com certeza, né? Exato. Cara, o Fênix, ele tá jogando bem essa partida, velho. Pelo menos eu tô achando um jogador que tá fazendo aqui o... tem o... vários momentos, né? Ah, eu também acho. Não é? Toma mais avançada, hein? E olha aí, de novo, né? Botalha marcando... Nossa, quando o Bozo tirou a mira, o Arte foi... Cara, é uma loucura, é o timing perfeito. Isso é timing, né? Mas você sabia que eu vou... Olha lá, olha lá. Cara, eu sei que eu vou ser chamado de lunático, velho. Mas eu não sei se é só timing, Gal. Sabe? Porque é o segundo ou o terceiro avanço que a Fúria faz no padrão 45 a 55. Tá. Que é a hora que a Imperial começa pós-padrão a fazer alguma coisa. Presente, presente. Eu não sei se é só timing. Depois eu vou ver com calma no review, velho. Tá aí. Hoje, às 2h53 da manhã. 12 a 3. Cara, você falou tudo, Apocão. O cara sabia que o time leveu as demos, recebeu a informação, sabia que o time começa a se preparar tal momento do round e nesse momento ele avança, né? Normalmente, né? É um padrão. Estudo de padrão. E aí que também entra esse rolê do arte, né? Porque o avanço dele é um avanço que bota os caras aqui. Porque se tiver todo mundo na A, mano, vai ficar difícil de girar o round. Se não tiver ninguém, a galera gira pro outro lado do mapa, né? Então, tipo, esse aqui é meio que... Pode crer, pode crer. Essa avançada meio que é a avançada do fundamento, né? Sim. Tipo, o fundamento do estilo de jogo arte é esse aí, eu acho, mano. E voltamos pra Imperial aqui. É vencer ou vencer. Vencer ou vencer. Estouzinho. Hum, o Fênix deu expressão ali, gastou as 12. O Vini já tá de olho, pessoal, conseguiu espaço. No bombe, o bombe B. É do time da Fúria, C4 plantada. Ó, o Fallen já foi aí, ó. Explanado, né? Passou ali como ninja. O drop consegue aqui em cima do Fênix. O Cacerato tá chegando, vai operar? Hum, não, jamais. Mas... Nossa Senhora, aqui... Aqui é o espanco, velho. É complicado perder de 12x3 e errar o lugar do pistol, né? É. O Imperial fez um cara B no pistol e ainda esse um cara sozinho no L. Ele tomou a smoke. Retake no pistol é muito difícil. O Imperial acabou errando o local do pistol. Mérito pra Fúria. Mas o torcedor da Imperial vai lembrar que a Imperial ganhou dois forçados que mudaram o jogo nessa miragem já, né? Tanto contra Bad New Eagles quanto contra Cloud9, né? Cara, o 3, né? Dá hoje na economia atual do jogo a chance de você fazer um eco seco e jogar o 14x3 armado, né? Armado de M4, colete 1, colete 2, utilitária, kit. Então, o time da Imperial ainda vai ter pelo menos um armado. É, mas errei, né? Maestro, você vai me perdoar. Você sabe que eu fico maluco com isso, né, velho? Eu errei. Pistol de CT anti-aço. Mano, entregar B no pistol eu fico maluco, velho. Mas eu errei agora também, né? Acabei de falar que a Imperial perdeu o pistol, né? E ganhou o forçado aí duas vezes e dessa vez ela resolveu não forçar. Pela primeira vez. Dizer com todo respeito NA Imperial, né? Tu tem uma baita percentual de ganhar forçado na Mirage num 13x3 tu não enforça. Não entendi. Mas vamos lá. Segue o jogo e armado. Mas que tem paredão, tem, né? Esse paredão de CT já viu antes. É agora. O problema, Pocão, é que eu não sei se esse forçado sai muito quando você tá no primeiro tempo, saca? Essa marcha é no segundo, entendeu? Contra o Calde9 e contra o Bad New Eagles, se não me engano, foi no primeiro mesmo, na verdade. Porque o primeiro tempo o jogo ainda tá começando. Aqui, eu entendo esse lado deles que é querer jogar um armado. Se eles forçam e perdem, eles perdem o jogo sem tentar um armado de CT, velho. Justo, justo. Ó lá. Cara, é muito frustrante quando você perde um jogo e você fala, caramba, a gente nem jogou um armado de CT, velho. Olha aí. Que isso, Fallen? O Fallen tá menino hoje, hein? Conseguiu as kills ali. É só o drop. O Vini conseguiu matar. E olha aí, 14 é 4. A gente já viu essa história antes, hein? Cara, Pocão, quantas vezes a gente não jogava e falava assim, a gente só precisa de um armado. Se a gente tiver um armado de CT na trem, acabou. Lembra? Verdade. Verdade, velho. Às vezes esse time da Imperial só precisava de um armado, velho. O problema é que aquele round que às vezes pode ser o melhor perder, né? Que é o que às vezes você perde, mas depois você força a quebra. Agora já bota o Fure com 15, né? Aí complica, mano. Não, agora não tem. O que tinha pra errar já foi. O que tinha pra errar já foi. Hum, se ele continua atirando ali, ele mata. O Bolt saiu com 18 de HP. A Dona Morte salvou ele. 4x5. Vantagem Imperial. Olha o Fênix, cara. Não é pra qualquer um matar o cara pulando assim na movimentação. Vini. Desistiu ali da kill pra cima do safe. Tá só de P250. É o Yuri. 5x2. Olha aí, é só o safe que tá num 16... Oh, os dois jogadores novos aí, né? Recentemente da Fúria. Safe 16 barra 8 e drop 17 barra 9, né? Que loucura, cara. Os dois muito bem. E o drop, principalmente CT aí. Tela limpa. Boas decisões, né? Eu gosto do game garoto drop, mano. Cara, eu não sei quanto vai ser esse jogo. Pode ser um jogaço. Mas se a Imperial tivesse feito o pistol, cara, ia ser uma outra partida, né? É o que o Michel tinha falado. O 12x3 dava pra acreditar mesmo. Dá pra acreditar ainda, né? Mas não pode errar. Imagina aqui, Apocão, se tivesse, né, virado o 12x3 e aí você tivesse agora 12x7, velho. Se a Imperial tivesse... Outro game total. Era outro o quê? 12x7, velho. Olha. Acho que aqui a gente tem que se deixar levar. Vem a onda. Me leva. O clássico impetuoso. Hoje eu vi uma entrevista do Nico que acho que acompanha a gente aqui. E na entrevista ele mandou para o repórter. É o que é. Tá vendo, Tigrão? É o que é, velho. Essa filosofia é maravilhosa, Gal. Não é? Ah, mas vai ganhar, vai perder. Inclusive ontem, velho. Machucou, viu? Olha aí. Hum... Ah, o Miami Heat. Ótimo. Cara, com todo o respeito do mundo. Que time horroroso, cara. Porra, time ruim da porra, velho. Mas você tá certo, velho. O cara chegou na teoria da banda do Chaves. Um dos times mais feios, que estranho, velho. Aquele game... O Butler é bom. O Butler é bom. Mas o time do Miami Heat, com todo o respeito do mundo, cara. Não sei nem como chegou, velho. Esse parece pro longe até demais, velho. Apocão. Não sei você, mas o meu chegou aqui. Eu vou comer aqui. Aê! Que beleza, velho. Então, Liminha Tiri. Beleza, hein, Liminha. Que beleza, hein, Limas. Tá aí. Inclusive, ó. De novo aí. A promoção. Cupom. Chicken McNuggets. 10 unidades. Mais bebida. 500 ml. 18,90. Tem o link aí, ó. Tem o link aí. Gato. Eu tô achando que o Lima vai solar os três, velho. Eu vou. Tá brincadeira? Eu quero que eu vou. Com uma certa... Ele vai solar com raiva, né? Porque ele tava aí querendo esse lanche. Quer esse lanche. Quer esse lanche. Vai ser com raiva. Inclusive, Liminha, não é molho cheddar, não. É molho picante, viu? No spice, velho. E ele pica. É. É. Você que gosta aí, ó. Eu vou começar aqui. Eu nem sei qual que eu vou começar. Só ficar olhando aqui o tempo, né? É. Tá. 14 a 6. O time da Fúria fez um 12 a 3, né? No primeiro tempo. E agora o time da Imperial tomou o pistol no segundo tempo. Ficou 14 a 3. Drama. Mas agora já tá 14 a 6. Que isso? Que isso, Drop? Você tava com 10 de HP. O Yuri consegue devolver em cima do Bolt que tinha matado o Drop? É só o Fênix na B. Eles tão forçando. Chegou já. Chegou o reforço. A Dona Morte chegou. Não era. Não era. Com 10 de HP ali. Olha o Yuri. Fez barulho, voltou. Tá com a C4. É o homem da C4. C4 agora, né? Na frente do caminho de rato. Tempo vai passando. 53 segundos. Dá tempo de chamar ainda, rapaziada. Dá tempo de ligar. Espalha pelos televisores da casa e celulares. Chama quem? Dá pra chamar mamãe, Tigrão? Mamãezinha, primo, parceiro de lobby. Eu já postei. Eu twittei. E eu botei, Gal. Pode? Pode. Pode. Pode botar no Gaulês. Mas, inclusive, a hashtag impetuoso no Gaul, velho. Não é melhor de três isso daqui, velho. Bomba plantada. Será que agora... Tem que ir. Aqui, humildemente. Tem dinheiro pro próximo round. Olha o safe. Pode ter entregado. Fala em devolve. Tem que ganhar esse ponto, hein? Sim. Mas tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Mas tem que ir. Mas a grana tá muito boa. Tá muito boa. Eles têm que ir, Tigrão. Acho que é bobeira não tentar. Agora... Agora ficou complicado. 15 Fúria, 6 Imperial. Hoje, o time da Fúria aí veio... Mano, ganhou os dois pistols. Ganhou praticamente todos os clutches. Ganhou os principais rounds. O time da Imperial tá jogando bem. Mas numa melhor de um é muito rápido, velho. Olha aí, ó. O drop tinha acabado de tomar a gaete, Tigrão. Não só a kill tava, né? Difícil, como ele ainda tava surdo, né? E lento. Pra mim, o frag do round foi o drop. A partir daquele frag do drop, as trades foram tudo Fúria, velho. Tem que achar 9. Olha aí a dona morte. Uma, duas. Com a consistência, né? Do Fallen, velho. O Art tá tentando achar? Achou? É só o safe. O Art 2x5. Mas já tão num 2x4 que levaram o Fer. E o Art vai passando rápido. Cachorro do Art aí, ó. E ninguém nem imagina. Olha o que o Art aprontou. Olha o que o Art aprontou. Pior que ele foi correndo, né? É. Ó, já vi o primeiro. Ele já chamou. Já falou. Vem aqui, ó. Passa ali pra baixo. Costura. Ele já sabe onde tá o primeiro. Já sabe onde tá o segundo. Vai ficar um 2x2 isso daqui. Vai ficar um 2x2, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que é? Eles querem mais jogo. Eles querem mais... Amigos do... Amigos do conteúdo, velho. Humilde, né? Humilde. Porra. Tá aí. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Porra. Obrigado. Obrigado, Art, velho. Olha aí. Olha aí. Que isso? Oh, meu Deus. Era o Vini, né? Era o Vini. A arma do Art não quis matar o Vini, velho. Olha. Humilde. Que loucura, mano. Cara, ele não tinha bala. Travou o mouse. Ele foi com 8 balas e depois ele matava o Fênix. Ahn. Ele prisou que ainda tinha mais. Ele fez que ele não pode dar... Nessa prisada, ele não pode dar o reload, né? Verdade, velho. E ele chegou com 8, velho. E ele não... Nossa, mano. 8 foi pouco, velho. É, no Fênix teve que ser 6, né? É. Nossa. Ó, Boltalha. Ele já ouve que não é certo, hein? Ô, Boltalha. Bolt... Já vai, Boltz. E o pior, ó... O Feiro, ele tá espotado na janela. Vai saindo de fininho. Caramba. Ô, Tigrão. Eu tô... Sem, né? Maldade. Mas eu tô olhando aqui. O jogador de CS, com o passar do tempo, ele foi ficando bonito, né, velho? Mano, eu falei isso hoje mais cedo, velho. Eu falei, caramba. Só tem surfista. Só tem garoto capricho, colírio, né? Só tem gente bonita, velho. Cabeludo boludo. Não é? Gal, eu giro pra você. Eu falei isso mais cedo. O CS hoje em dia tá cheio de gatos. Na nossa época só tinha um bicho horroroso, velho. Então, mano, que que tá acontecendo, né? Sem maldade mesmo, rapaziada. Cara, eu tô começando a achar, velho Bump, que tudo isso aí de gente vem pra ver a rapaziada bonita, velho. Quem aqui vem só pra ver homem bonito jogando CS? Eu tô começando, não é? Porque, cara, tem que ter alguma correlação isso, velho. Quanto mais bonito vai ficando os jogadores, mais gente vem ver. Olha aí. Inclusive, obrigado aí pelos campeonatos, por essas câmeras, né, nos jogadores, né? Talvez se não tivesse as câmeras ninguém ia querer ver, mano. Que isso, cara. Ó, e é rush B. É rush B. E é no Fênix. Fênix já consegue ali, né? Deixar a GA e o Fer. Finalizou a cabecinha, vazou o Fer. Opa! Cara, é um round armado aqui, hein? A brincadeira começa no 12. Tá. Porra, e pra chegar nesse 12? Que isso, professor? Professor? Explodiram. Pô, 15 a 9, cara. A brincadeira começa no 12. 15 a 9. Caramba. 15 a 9 pra virar 15 a 15 é normal, hein? É, não. O 15 a 9, ele existe, velho. O 15 a 9, ele existe. Tem força um semizinho agora da Fury, hein? Será que os deuses do CS estão olhando por nós hoje? Pra dar um OT pra gente nessa partida? Eles estão assistindo esse jogo, velho. Eu tenho certeza, velho. Cara, você tá maluco. Inclusive, eu acho que deuses de outras coisas, tá ligado, velho? Pô, se eu fosse um deus de qualquer coisa, eu ia falar. Hoje eu tô de folga. Tem petuoso no Gal. Não é? Porra, não me vem com problema hoje. Calma. 3x3. GG ou OT? GG ou OT? Vai tomar o eco? Nossa, seria a cara. A cara do brasileiro perder um jogo desse num eco. E a cara é do Brasil, ganhar um jogo num eco. Nossa, já deram aquele pezinho. Passou no timing. O Boltz tá com pouca vida. Nossa. Jogou a Eagle pra baixo. Tô sentindo que aqui é GG. Ó. Ai. Ai. Cara, que... Acharam o Boltalha. Aqui é GG. 3x1. E acabou. Num eco. A FURIA consegue a vitória. FURIA 16. Imperial 9. Tá aí. Acredito que o primeiro dê muito.